4, 2, 1 Vai! Vai, vai! Uh! Meu Deus, você diz ele corre Eu não vou passar mais ninguém que eu vou morrer também Vai Lê, vai pra lá Cépeo Cépeo Cépeão Cépeão Eternamente Cuidado pra não perder o sustento A boia A boia A boia A boia A boia Ui, que dor na mão Eu não vou Meu Deus Eu só não vou porque eu ligo na rua e deixaram voltar a saúde Fodinha Não, eu que não Vai decorar Vai 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 É o que? É Pra mim na boca Não vai se ligar Alguém? Não, pra mim ó tá filmando ó vai marco pula aqui vai que eu tô filmando já aproveita é daí que ele vai pular aí ó da ponta aí ó afasta e vai mais para trás hoje o ferro lá na ponta lá vai 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 filma filmei vai 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 não 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 e vai que eu quero pular e grava aqui grava aqui vai pular já vamos você então eu ia já tá filmando e se não tem alguém tá filmando depois que eu ia já pulada aí aperta esse botão pra parar sabe nadar sei eu não sei eu não sei como é que ia gravar segura tá gravando já tá gravando quando eu já pular daí termina a gravação aqui tá um pouco vai um pouco depois é vai 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 aí vai 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 que Deus proteja vai 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 que Deus proteja você vai entrar eu continue filma Esses meus filhos são os bens, agora filma eles correram, ficou só nós dois, vamos, vai, vai que eu estou filmando Olha a boia aí, olha a boia aí que a nossa Vai, vai Estou filmando Ju Vai estar aqui Pula Tamires, pula Pula Ju Pula Evaldo Eita povo doido, quase todo mundo pulou E a gente pula né, não é? Pula Ju, pula Ju, filmou Pula 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 Evaldo Pula Tamires Tamires não tem jeito Perdeu, perdeu, perdeu Pula aqui ó Por quê? Aqui ó Deixa eu filmar ela Ah, 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 ah Ah, ah Ah ó tá filmando não tá eita porra para cacete ele morde? pega pega filmo ele filmou uuuu pega peguei não não esse é pequenininho como é o nome dela? eu peguei um maior tá filmando ainda mãe? tá filmando ai caramba ele não para as garrinhas dele é leite leandro pegando a como é o nome da doida? caranguejinha tá sem uma perninha tadinho ele tá sem uma perninha não agora é a le pegando a caranguejinha precisa pegar com a areia le ele anda na sua mão mostra ai mãe olha ele cai que legal não mordeu? ele não morde tá sem uma patinha ele tá sem um mostra ai aqui sempre tem né é bichinha tem os olhos pretinhos ó aham leandro olha a câmera quem vai eu não é só desligar no botão peraí se eu desligo tá moiado você olha tá não